Fala galera, beleza? Meu nome é Natan e hoje vamos para mais um vídeo da nossa série de Nioh. Desta vez vamos fazer a missão Memórias dos Lírios da Morte. É uma memória não, é uma missão level bem alto, se não me engano é level 78. Se eu não me engano também a gente não tá no level 78. Ou seja, tem tudo pra ser bem complicada, porque este jogo começa a ficar complicado. Mas eu liberei mais talismãs da preguiça, agora eu tenho 6 talismãs da preguiça e se eu não me engano 2 ou 3 talismãs da proteção, o que já é uma coisa muito boa. Não, tem só 2 talismãs da proteção ainda, mas são 3 talismãs da preguiça, o que já dá uma bela de uma ajudada. Que vai começar a ficar complicado. Enquanto os chefes devem deixar os chefes não é very easy, mas contra os inimigos aqui talvez falte. É o máximo de talismãs, se eu não me engano, que a gente pode carregar. Bora! Este inimigo Elixir Pareda O dia tá chegando mais ou menos, agora é metade do jogo. Eu não me engano Ou seja, não falta muito Para o fim Bora Vem Yokai Bora Bate aí Ah, ele subiu batendo também Uh, quase morri Ainda morri Isso que importa Elixir Vem pra cá Vem de uns corvos Tá Não pegamos nenhum Yokai com Kuzarigama Eu acho que tem Yokai com Kuzarigama Yok, na verdade Yokai é o nome de demônios em geral Ainda mais eu não lembro de eu ter pegado nenhum Kuzarigama Ainda mais eu não lembro de eu ter pegado nenhum Kuzarigama No momento a gente acabaria aqui Pelo jeito aqui é a morte A gente viria por aqui Eu acho Opa Tem uma roda lá embaixo A roda é complicada Gente Uma roda aqui Acho que a gente viria daqui Isso Bora Ligar a roda Já viram que O negócio Com ela já é diferente Bora Ô desgraçada Bata aqui Na bundinha dela Desgraça Oi Pior que essa roda volta Roda, roda, volta Roda, roda E vem E dois dias eu ganho Só a roda e não gritei Por aqui Este último item Vamos pegar no fogo Bicho Nossa Bati no microfone Me perdoem Vocês devem ter escutado o barulho Não foi com a intenção De destruir com os seus ouvidos Bora Tem uma Dá pra ver uma foto termal Mas eu acho Opa Coa da minha Como é que pega isso Coa da minha Eu pergunto Mas me parece Por aqui Não parecia ser Mas é Pegou o Kodama Manda ele pro santuário Este aqui Acho que é o que aumenta Anglita Ganha Alguém por aqui Vem nesse item Uma caveira lá Em dois FPS Essa é uma estratégia Usada muito Nesses jogos Que vem em mapa Grande Assim E que tem que estar Tudo carregado Daí acabam Deixando as coisas Longe Com baixo FPS Como vocês podem ver A gente tá dando Bem pouco dano Deu pra ver Quanto é a caveirona Lá Os inimigos São level Bem mais alto Ai Isso É burro Morreu Eu tô precisando De mais pontos De magia Omni Eu não tenho nenhum Vão ser bem úteis Mais pra frente Descansar no santuário Aqui Vou aproveitar Pra ver se eu não tenho Algum equipamento Melhor Bora Talvez o sol do jogo Tivesse um pouco alto Pra vocês Eu já corrigi isso Ou seja Me perdoem Hum Esqueci da senhora Vem aqui Pra as costinhas dela Bater Quando eu faço live Eu uso uma configuração Diferente da do vídeo Eu acabo ficando Esquecido De mudar Ai meu Deus Ai Sai daqui Realmente um dos pontos Fracos desse jogo É a repetição de inimigos Tem muito inimigo igual Os chefes São todos diferentes Mas os inimigos São todos parecidos Não importa a área Que você esteja Infelizmente É uma empresa indie Agora tem a Square Enix Financiando por trás Pra poder fazer Um Final Fantasy Acho que dá pra descer aqui Uma bolha Pra pegar fogo Fuzil Sakai Jin Sakai Ghost of Tsushima Quem assistiu A série de Ghost of Tsushima No canal Tá sabendo De quem eu tô falando La pelota La pelota Opa Usei o IT errado Não tem problema Agora estamos com a proteção Bora enfrentar A caveira Primeiro Pra cá Bora Ai desgraça Ô desgraça Tô sem estamina Quanto Foi fácil A caveira Agora vamos enfrentar O Yokai Lá Yokai De um chifre só Tentar com a Pareda Na gente Tava lá Mandei os Comandos do Torque Ai Tem uma fonte Termal ali Que eu não consigo chegar Por aqui Tem um codaminha Debaixo da cachoeira Tomando um banho Também Pra cá É a área Que a gente viu Dali do outro lado É a morte Aqui É o burro Não tinha deparado Fazia tempo Que eu não caí no buraco Pronto Voltar Paredo espiritual Cabelo de mago Omnio Ótimo Ai 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 Ah tá Matar ele lá Ai 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 Bora Ô desgraçado Quase que conseguiu me agarrar Tem Foi E aí tem Aqui tem um atalho Não dá pra ver Chelepet Na árvore Pegando fogo Bicho Essa pedra E agora desliga Ah não Tá bom Tá aqui Cor da minha Vamos prosseguir Visitem aqui Só pra contar um pouco Da história Pelo jeito Hum Tem uma Névoa Não Você não Sai daqui Vem arrombado Eu gasto as frechas mesmo Ô desgraçado Hum Vai virar Ó Tá Joga Apertadinho Esse lugar Vai enfrentar um Ogro Mas funciona Amuleto Lichir Tá Bora Abre a porta Os pontões Estão abertos Aqui não deve Dá pra abrir Vai estar trancado Precisamos da chave Ó Oi Tá perto do chefe Aqui Pega aqui Tem um bicho lá Não tem nada Aqui Tem pra cá Ai 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 Ah foi um bichinho Ali que me viu Tá com uma Preda Boa Tem um bicho Lá Em cima Consigo tacar na cabeça Dele A frecha Lindo Headshot Eu tenho nível Pra subir E aqui Tem um Santuary Já vai pegar O Santuary Bom Moleto Subir de nível Eu tô subindo o Ki Ali Porque eu tô com bem pouco 116 Só Que é Estamina do jogo Subir de nível Vamos subir aqui Aí Não Isso Só apertar X duas vezes Vamos ver se eu ganhei Alguma coisa melhor Aqui não Nada Eu até tenho umas coisas melhores Mas é tudo mais pesado E fica complicado Esse aqui até dá pra pôr Se eu pegar esse aqui Pôr os negócios mais pesados Aí E lança Isso aqui é o que importa Fuzil Pegou um fuzil melhor Um martelo melhor Que é o de bronze Vamos pra cá Tem aqui Droga Um Tengu Como eu disse Eu acho que é Tengu O nome desse bicho Bora Foi Tá quase indo pro saco E agora foi Tem aqui Tem um baú Com itens Tem outro baú Sai com o mímico Com mais itens Mais alguma coisa Codaminha Codaminha Escondidinha Aqui atrás Temos bastante Codamas Nesse vídeo Lembrando que eu não tô Tentando pegar todos Não Já fiz isso Uma vez Inclusive Eu já tenho o troféu De pegar todos os Codamas É uma sagrada E por aqui Uhum Um Tenguzinho Bora Muito fácil Agora sim Já tá mais no nível Aqui da missão Já dá pra dar umas porradas Melhor As porradas mais legal Vem pra cá Tá Pra esse bicho Tem o bicho Ali de cima Não tem Vai ver a gente O que que temos aqui Tá É um yokai normal É Tá atacando Bombichas na gente Opa Eu errei Tá difícil Acertar o shift Do bicho Agora Boa Tá Bora Tem aqui A chave Eu realmente Precisava vir pra cá Eu não consigo subir Aí Por aí Tem que dar a volta É Realmente Tem que dar a volta Nossa Eles me tá com uma Preda Então vamos dar a volta Entrar aqui Tem um negócio ali Esse lado Tem um bichinho Também A gente já tá Livre pra ir pro chefe Só precisar me explorar Mais um pouco Subir mais um nível Vocês podem ver Que só tô com 10 mil Droga Tá meio apertado Aí senhor Venha Nossa que isso não pegou No shift Agora pegou Não Demorei um pouquinho Aí pegou Eu já tava semi morto Aqui tem mais um lugar pra abrir Usei a chave No tempo Consegui pegar Mais um baú É o devocador Nada de muito útil Não Agora é só ir pro chefe O chefe já é aqui Que a gente vai passar Na verdade Não sei se o chefe já é aqui Tem mais um pedacinho Pra ele correr Ó desgraça Eu joguei mal né O chefe não era aqui ainda Ó desgraça Ai Morri Tô vivo Morri É burro Pronto Eu rumei minha cagada O bicho é meio burro Não tem mais nada aqui Agora sim é o chefe Vou passar Bora Vamos ver a da cutscene aí Que nos aguarda Tem um demônio chorando Uma demônia no caso O bicho horroroso Ih Ela chora sangue Nas flores de sangue Acho que é lótus de sangue O nome dessa flor Certeza não tenho lírios Talvez Não sei Eu não entendo de flor Aí o chifrão dela É Quase horroroso Ela tá com uma máscara Não é bem a cara dela essa Ela é meu Pokémon já corrompido É a Ogra Do Oh já tomamos Do Do Sekiro Ela é bem rápida Tem que tomar cuidado Bora Bem rápida Mas tá com o talismã Da preguiça Eu vou dar uma ajudada Vamos já passar mais um Vem aqui pra trás Nela Opa Tacou fogo Bora Hum Que se pegou Vamos aproveitar Pra vir pra cá Passar mais um desse Já vamos tacar mais um talismã Nela Pode ver Mesmo com o talismã Ela é meio rápida Droga O Nioh tem um negócio Que os chefes Sempre estão De frente pra você Uma coisa que eu particularmente Não gosto Não só os chefes Mas todos os inimigos Eles acabam Quando eles vão te bater Eles acabam se virando Pra você Eu acho uma coisa Muito justa Bora Vamos Voltar pra passar mais um talismã Droga Se cura Esse chefe Sem o talismã Pode ser um belo desafio Mas eu não tô afim Não Já era Ogra Derrotado Bora A Nobuyasu Por favor Perdoe a tona Da sua mãe Hoje até ela perdeu o filho Mas foi derrotada A Ogra Bicho feio Nossa O vídeo de hoje Até que foi Até que curtinho Bem rapidinho Tá sendo bem curtinho Normalmente Essas fases Que são mais Com level maior Do que a gente tem Elas são mais curtas Exatamente Pra não dar aquela Dificultada a mais Mas eles acabam pegando pesado Nas pessoas secundárias Que acabam sendo Bem Mas bem roubadoras Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se gostaram Deixa o like Comenta Compartilha Se inscreve O canal Se ainda for inscrito Me siga na Twitch Na Thunder E até a próxima Valeu Falou E foi